Ontem, pessoal, ela não voltou pra casa. Pra quem não sabe a história dela, a Branquinha, ela é uma gata de rua que eu dou comida pra ela duas vezes por dia do lado de fora. Nesse momento que ela tá comendo, ó, os gatos até passam assim, mas ela ataca eles bastante. E agora eu preciso colocar ela dentro de casa. Por quê? Eu tava tendo um problema que eu estava deixando os potinhos na frente da minha casa e tinha alguém roubando os potes. E aí eu fiquei com medo de sempre colocar um potinho diferente e alguém envenenar. Porque se a pessoa tem capacidade de roubar um pote, já chegou casos de eu colocar a ração lá fora, vim aqui fazer alguma coisa, tipo, no mesmo minuto, e voltar lá pra poder colocar o lixo e roubaram com a ração. Então, assim, eu fiquei com medo. Então, hoje em dia ela vem, eu coloco ela dentro de casa, ela come bem, e aí eu coloco ela pra fora. Porque depois que ela terminar de comer, ela começa a atacar os gatos. Então, assim, né, eu entendo que ela é uma gata de rua, vou fazer o meu melhor que eu puder por ela. E aí, inclusive, peço pra você aí, ou aderir aqui, ó, embaixo, no YouTube, que é R$2,99, ou ser um apoiador do Catarse, que vai me ajudar mais ainda, tem vários benefícios. E é isso, eu achei ela linda, eu queria muito ficar com ela pra mim, mas assim, é inconcebível hoje. O custo de oito gatos tá na faixa de uns R$700 por mês, e é bastante dinheiro. Oi, pessoal, bom dia. Bom dia, pessoal. Bom dia, pessoal. São quase meio-dia, e eu sumi, né, durante esse tempo, porque eu estava com humor de uma porta. Meu Deus do céu, carisma zero. E aí, eu almocei, descansei um pouquinho, e aí agora eu vou fazer um sprint de leitura, um sprint arrumando um pouquinho minha casa. Eu vou continuar lendo a casa do Marcerulio, tá? Que eu parei no meu último vlog, ainda estou na página 44, tá? Então, tem muita coisa por vir ainda. E aí, eu vou intercalando entre arrumar a casa, pra eu não me sentir tão cansada. Queria falar pra vocês que eu acabei com esse creme. Quem viu que eu mostrei aí, num box da Magenta, né? Acabei esse creme de mão. Estou acabando esse creme de mão também, que veio na box Magenta. Tá no último, eu vou até cortar. E aí, eu tô esperando um outro que eu comprei chegar, meu Deus, porque minha unha tá assim, ó. Eu fiz um erro de principiante, gente. O meu esmalte tava grosso, e eu comecei a tirar, sabe? Tirei, tirei e tal. Só que, tá, tirar a raça disso aqui, ó. Também. E esse foi meu erro, porque aí, eu vou na minha unha, quebrei todas. Eu quebrei todas as minhas unhas. E aí, eu vou ter que recomeçar a tratar ela de novo. Então, vem aí. Cuidados com as unhas também. Mas, primeiro, nesse momento, só vou editar um vídeo pro TikTok. E já vou fazer o sprint de 40 minutos, já casa do Marcelo. Gente, fiz um sprint de 50 minutos e parei na página 90, então eu li 40 e poucas páginas em 50 minutos. E eu tô adorando a história. O nosso protagonista tem um nome diferente. Linus, ele chegou no orfanato de crianças diferentes. E assim, uma das crianças tem o pai como o diabo. E tipo assim, ele ficou assim... Já viu tanta coisa, mas ele tá passado. Ele já tá há 18 anos nesse cargo, onde ele vai pros orfanatos. E ele toma o parecer ali. Se é um lugar seguro pras crianças. Se as crianças devem ficar ali. E ele foi escolhido pra fazer essa missão que ele tá hoje. Porque, normalmente, ele pensa nas crianças, mas ele é bem objetivo. Então, por mais que ele possa sentir pena de alguma coisa, se ele resolver que aquele lugar deve ser fechado, ele não vai ter problema nenhum de repassar isso pros superiores dele. E, pelo que eu entendo, são crianças bem peculiares. Que moram nessa ilha afastada. E tem um gatinho aqui mexendo onde não deve. Acho que ele ainda tá com fome. Vou por ração pra ele. Mas, pelo que eu entendi, a gente vai criar um carinho, assim, por essas diferenças. Por esses personagens. Tô gostando. Aí, o que eu vou fazer agora? Eu vou passar pano no meu quarto. E vou colocar meu banheiro de molho. Que é uma coisa que tá precisando. Que eu preciso de um produto. Onde eu vou tirar aquela crosta de sujeira da minha parede. Porque, pra mim, é muito difícil ficar lá esfregando que eu tenha um problema nesse ombro. Mas vamos fazer isso. Vou colocar ração pro Thor, que ele tá super inquieto. Hoje eu não quis nem me maquiar, cara. Ainda não fiz minha unha. Já são quase 5 horas da tarde. Mas, mesmo assim, eu vou fazer mais um sprint, tá? Eu queria ficar só no Instagram e no TikTok hoje o dia todo, assim, ó. Só passando e vendo a compra dos povos. Nani, comendo. Ai, tem aquele dia que bate preguiça, né, gente? Tem aquele dia. Mas, vou ler mais... 50 minutos. Eu ia falar 40, mas são uns 50 minutos. E aí volto pra falar quantas páginas eu li, tá? Gente, eu cheguei na página 133. Pode ser que hoje eu ainda faça mais um sprint. Eu vou ver como que tá o meu humor. E, em algum vídeo passado, alguém me perguntou de onde eram esses quadros, tá? A moldura eu comprei na Shopee. Se eu tiver ainda, eu vou deixar o print do lugar que eu comprei, tá? E o que tá dentro são posters que eu ganhei quando teve aquela exposição do Van Gogh aqui em Goiânia. Então, eu não comprei de nenhum lugar. Eu ganhei de lá, tá? Então, aqui tá... Ai, eu nunca lembro o nome das obras, porque vocês sabem que minha memória é zero. E chegou uma comprinha de unhas. Essa daqui eu vou poder mostrar pra vocês, porque não são os presentes da área. Quando for, eu vou falar, né, pra ela não assistir e ser mais surpresa, assim. Eu comprei, primeiro, esse recuperador de esmalte. Porque tem um esmalte que eu comprei, usei uma vez, eu achei ele tão grosso. Tão grosso que eu não gostei. E aí, eu comprei esse aqui da Blanche. Eu não tinha nada nesse tipo. Comprei um novo alicate. Esse aqui é o 522? 522. Falou que já vem afiado. Vamos ver se vem afiado mesmo. E aqui veio... Bem baradinho, tá? Aqui são esmaltes. Se eu falar pra vocês, que eu não lembro direito o que é que eu comprei. Gente, tem alguns esmaltes aqui da Impala, tá? Esse daqui eu vi no Instagram da Aya, que ela mostrou a procura do verde perfeito. Esse da Joliana Paz. Ele tem uns brilhozinhos. Com certeza vocês não vão conseguir ver. Aí, nessa loja da Shopee, tinha um kitzinho que, se eu não me engano, ele era assim, tá? Ou assim. Ou ele tinha 5 ou ele tinha 4. Mas eu lembro que eram dos nudes, cada um pintado com uma cor. E tinha a base pra poder deixar mate, sabe? Quando fica meio fosco. Então, a gente tem esse aqui que é patins, que é bem clarinho. Abraço. E o cafuné. Esse aqui, ele tem uma cintilância, que é o perolar. Esse aqui eu acho que eu comprei separado, mas assim... Não tenho certeza. Como eu uso o celular pra gravar, eu não consigo ver. Aí, da Anitta, eu comprei essa base. Tá? Eu não tinha comprado ainda a da Dylos. Por isso que eu... Enfim. Eu não lembrava que eu tinha pedido essa daqui. Tem esse... Eu acho que é o glitter refletivo. Diamante oceano. Esse aqui é belo. Coisa mais linda. Temos também... Esse aqui que se chama Diamante Fortuna. Também é lindo. E, por último, esse aqui é uma reposição. Eu usei um completo desse. Acabou. Chama de asno holográfico. Foi o primeiro esmalte que eu usei até o final. E eu acho a cor da Elipela. Eu amo lilás, assim. E quando eu tiver chegado as coisas da Aia, a gente vai... Dessa vez, né? Eu vou embalar. Vou tentar embalar de uma forma mais fofinha. A gente vai embalar juntos, tá? E aí, hoje eu não vou gravar mais nada. Porque vocês podem ver que o meu humor, comparado com a pedra, tá igual. Exatamente isso. Eu e a pedra hoje estamos parecidos. Gente, hoje eu acordei. Era cinco e meia da manhã. Eu não acordei com humor de centavos. Acordei melhor. E aí, lavei meu cabelo. Ele tá semi-natural. Fiz só uns cachos aqui na frente. Porque, pra mim, ele não pega muito... Não tem muita definição, entendeu? Mas ele tá quimicamente... Né? Mas tá tudo certo. E aí, eu fiz uma unha. Olha que belo. Meu Deus. Eu usei esse daqui da Hitz. E ele se chama Diamante Oceano, como eu falei pra vocês. E pra não ficar textura de... De glitter grosso, sabe? Eu usei uma mão desse Top Glitter aqui. Ele é da marca Wacha. E depois apliquei um... Um tradicional, aquele da Colorama, que eu uso. É... Transparente. Mas eu achei que a textura ficou bem boa. E eu amei. Quando eu tiver com dinheiro sobrando e for fazer alguma compra na Shopee, eu quero comprar as outras cores desse esmalte, tá? Porque o... Reflete bonito demais. E olha que chegou. Pra quem não me segue ainda nas redes sociais, só tá vendo agora. Porque eu já postei no TikTok, no Instagram. Hoje, né? Não no dia que esse vídeo tá aí no ar. Mas tô postando hoje. E... Eu tava meio assim. Por quê? Turista Piterário, cara... Atrasa muito. Todo mês eu reclamo pra vocês. Essa é a caixa de abril. A gente tá em junho. Hoje é dia 10 de junho, acho. Se eu não me engano. É... E tipo assim... Atrasa muito. Muito. E eu não tava gostando das coisas que estavam vindo nas caixas. Mas a desse mês me surpreendeu. Eu realmente gostei. Mas eu não vou renovar, tá? Até porque eu não tenho dinheiro. Mas assim... Vai fazer... Vai fazer... Meio e seis. Vai fazer um ano que eu assino o Turista Literário. E eu acho que essa deve ser, sei lá, a terceira caixa que eu amei. Então a gente não teve tantos acertos. Um dos brindes foi esse sabonete de bolinha de coco. Primeiro que eu achei... Essa apresentação eu achei bonita. E ele parece um brigadeiro, assim, ó. E tem cheirinho de coco mesmo. Esse brinde eu achei ok. Não, achei ele incrível. Mas esse daqui eu achei incrível. Ele é aquele produto que a gente coloca em cima da mesa quando a gente vai comer. Jogo de jantar. Eu acho. Ai... Olha esse aqui. Olha esse aqui. Aí você acha... Ah, vão ser dois iguais, né? Não. Olha esse aqui. Sei lá, eu pensei até de colocar na parede. Porque eu sou desse jeito. Não sou nada minimalista. E o livro é um livro da Plataforma 21. O que eu acho bom, porque Plataforma 21 tem livros caros, né? O nome do livro é Uma Maldição Dourada, da Elisabeth Linn. E eu deixei pra abrir aqui com vocês. Porque aqui atrás não tem sinopse. Eu não quero usar minha unha, né? Porque não tem tanto tempo assim que eu esmaltei. E esse livro tem uma textura diferente, tá? Não sei falar pra vocês o que é, mas tem uma textura diferente. E ó... Chanin não nasceu monstruosa. Mas quando o próprio pai a ofereceu em sacrifício à bruxa demônio, ela muda para sempre. Alma adiçoada, com o rosto de serpente, Chanin é exatamente o oposto da sua irmã. Vanna, a única pessoa do vilarejo que olha pra Chanin e não a vê como um monstro. A única pessoa que ela ama e quem ela confia. Agora com 17 anos, Vanna será obrigada a se casar após um leilão que servirá para enriquecer os cofres dos livros do vilarejo. Somente Chanin, que contou com a própria força e inteligência todos esses anos, pode defendê-la. Contra o mais cruel dos pretendentes. Entretanto, ao fazer isso, Chanin tornará-se alvo da ira dele. Iniciando uma terrível batalha, uma caça por terra e mar, um romance entre inimigos jurados e uma escolha que forçará o coração dela ao limite. Entrelaçando os elementos, Helena de Troia com o flancório asiático, a escrita de Elizabeth Lynn está na melhor forma nessa fantasia empolgante e comovente que explora o lado sombrio da beleza e os laços mais profundos da irmandade. Eu amei esse livro, eu amei ter recebido esse livro. Ai, eu queria poder falar para vocês, não é um veludo, mas é uma textura que eu não conheço, assim. Na minha cabeça não vem nenhum livro com essa textura. Amei, amei ter recebido essa. Vale a pena ter assinado tudo, né, e ter pagado tudo que eu paguei? Não, mas eu ainda vou pensar o que é que eu vou fazer nisso aqui. E agora são 10h33. Vou fazer um sprint, porque ainda estou lendo essa belezinha aqui. A Casa do Márcio Terulho. Eu estou diminuindo o meu ritmo de leitura esses dias, que vocês estão vendo que o meu humor está um pouco louco. Então, não estou querendo criar uma experiência ruim de leitura. Eu estava até conversando com a Lu, que é uma amiga minha, escrita, enfim, pelo Instagram, né, que às vezes a gente se sente mal por não estar lendo. Em muitos momentos eu me forço, tá, igual ontem. Ontem eu me forcei a fazer os dois sprints. Porque senão eu ia passar o dia sem fazer nada. E aí, hoje para mim ia ter sido um dia difícil, porque eu ia sofrer pelo dia de ontem. Mas eu acho que é uma coisa que a gente deve levar em pauta, assim, conversar com o nosso psicólogo, ou com o nosso psiquiatra, ver o que é mais indicado fazer desses dias. Eu acho que a gente tem que ter dias que a gente não faz nada e só sobrevive ali. Mas isso não pode ser constância e várias vezes na semana. E como isso está se tornando, já é, né, gente, o meu trabalho. Mas eu quero que seja o meu trabalho principal, é a mesma coisa do que ir lá e bater o ponto e fazer o seu trabalho, depois voltar para fazer as coisas do dia a dia. Então, é isso. E se você ainda não se inscreveu no Catarse, vamos lá, meu amor. Vamos lá, que eu estou muito animada para poder gravar os vídeos extras e fazer as leituras conjuntas. Se você achou o Catarse muito caro, está no valor de R$13,20, tem como você apoiar aqui no YouTube apenas por R$2,99. Está em Apoia-se mesmo. Bem aqui embaixo, é só você clicar e todo mês você paga R$2,99. E que vai ficar diferente dos outros inscritos, quando vocês comentam. É uma figurinha que é dos gatinhos. Tá? E você vai me ajudar muito aqui para eu tentar receber mais rápido do YouTube. Porque, como eu falei, normalmente eu recebo na média de duas vezes apenas no YouTube por ano. E é uma média de R$400 e poucos, assim. Porque o YouTube, ele paga quando você completa R$100. O dólar sempre está na faixa de R$4 e pouquinho. Quando a gente recebe, tem imposto. Então, eles comem mais um pouco do nosso dinheiro. Mas vamos lá, vamos parar de conversar. Bora, bora. Esperança? Esperança, repetiu o Sr. Parlanos. Porque é o que precisamos oferecer a ele. E o que precisamos oferecer a todos eles. Esperança, um caminho, um lugar que possam permanecer. Quim são sem medo das repercussões. Ai, meu Deus! Gente, são quase duas da tarde, tá? E aquela hora eu fiz o sprint. E eu parei na página 172. Vou fazer mais um sprint de 50 minutos. Eu tenho algumas coisas para arrumar. Todo dia eu olho. Eu olho aqui para a minha biblioteca. Tem tanta bagunça. E eu vou colocando uma coisa em cima da outra. E a minha estante ainda não chegou. Ontem que ela foi enviada, a estante nova. Então, os livros ainda estão ali em cima. Uma bagunça, uma bagunça, uma bagunça. Uma bagunça. Mas vamos ler. E aí depois eu vou fazer isso. Espero lembrar de gravar. Gente, chegou duas caixas aqui. E se for o que eu estou pensando, porque está bem levinho, eu vou colocar em preto e branco, tá? Porque é um dos esmaltes que eu comprei na Praia. Que eu vou dar de presente. É isso mesmo. É um dos esmaltes. Estou colocando aí em preto e branco. E eu achei belo. Tá? Achei belo, belo. Vocês vão ver em outro vídeo. Quando tudo chegar e eu estiver embalando, tá? E aí, chegou esse daqui. Eu comprei... Na verdade, eu tenho que fazer uma outra compra na Amazon. Só que essa daqui, eu comprei dois produtos no meu cabelo, tá? Vocês podem ver. Tem uma semana que eu passei tinta nele de novo. Ih, que não pigmenta direito. Tem resquícios do vermelho aqui. E eu apliquei um vermelho intenso. Como vocês viram naquele vlog. Com oxigenada de 10. Que é a oxigenada que a gente usa pra fazer pigmentação no cabelo. Só que esse cabelo daqui, pra cá, é um cabelo morto. Todo cabelo é morto, né? Mas é um cabelo poroso. É... Que tá com tantos danos que é difícil pra ele sugar o produto. Só que... Eu acho que ainda tá cedo pra eu cortar meu cabelo muito curto. Porque eu tô pensando muito se eu quero ir pra Bienal com o cabelo Joãozinho. Eu não sei se eu vou me sentir bonita pra tirar as fotos que eu pretendo chegar lá. Entende? Então eu comprei dois produtos pra ir matizando o cabelo. Pra não ficar usando a tinta. Porque aí que ele vai cair mesmo. Essa parte de trás, gente. Hoje eu tava passando a mão assim. Aqui, ó. Vocês conseguem ver? Isso aqui é quebrado, ó. É tudo quebrado. E aí fica usando tinta com amone e tudo. É... Comprei essa Salon Line. Máscara matizadora vermelho cereja. Tava bem famoso no TikTok. Eles mudaram a embalagem, tá? Essa aqui foi vinte reais. E aí eu vi essa cor Marsala. E eu acredito, por ser uma cor mais fechada... Ou eu posso fazer uma misturinha, né? Porque eu fiquei com medo desse aqui ficar vermelho sangue. Ou eu vou tentar passar esse puro, que é o Marsala roxo. Também é matizadora. Esse aqui foi trinta e dois reais. E aí rolou um cupom de trinta por cento de romance. Eu comprei esse livro. E o outro que ainda não chegou. É... Eu acho que deve chegar amanhã ou depois da manhã. E eu vi que... A... A pá dos livros livram. Vai fazer um ALC em dezembro desse livro. E aí ele saiu tipo vinte e sete reais. E eu nem sei do que se trata muito bem, tá? Como eu era antes de vocês. Só que eu já vi muitas pessoas erguendo essa capa desse livro. E eu fiquei com vontade de ler um trem diferente. Que tá fora do meu radar, assim. Vou ler a sinopse bem rapidinho. Pra eu também conhecer um pouco mais desse livro. Ó. A Eden sempre foi uma boa menina. Mas quando o melhor amigo do seu irmão. Por quem ela é secretamente apaixonada. Ai, supra. A Eden de antes deixa existir. O que era simples passa a ser um complexo. O que ela sempre amou começa a odiar. O que acreditava ser verdade agora é mentira. E nada mais faz sentido. A Eden sabe que deveria contar a alguém o que aconteceu. Mas simplesmente não consegue. Então ela enterra a verdade do trauma. E o jeito que era antes. Seu desejo era fazer tudo diferente. Mas, já que não pode voltar um tempo. Eden começa a viver como se não precisasse de amigo. De amor. De justiça. Conforme navega pelas decepções. Dores insuportáveis. E violências pela experiência do seu primeiro amor. Do primeiro coração. Partido das amidades perdidas. Enquanto seu mundo desmorona. Além de perceber. Apenas que a pessoa pode salvar é ela mesma. Gente, passada. Isso não é um gatilho pra mim. Mas eu sei que pode ser pra várias pessoas, né? História emocionante envolve e revela as consequências profundas de um trauma. E é como possível encontrar coragem. Para percorrer o caminho árduo até a cura. Não arrependi. Nossa, fiquei até engasgado. Não arrependi de ter comprado. Mas tô um pouco chocado, assim. Meu Deus. Pesou, né? Pesou. Vou arrumar minhas coisinhas. Gente, terminei o livro agora de manhã. Vocês já sabem o que ia ser cinco estrelas e favoritado. Um livro incrível. É tudo aquilo mesmo que o pessoal fala, tá? Fala sobre família, sobre amizade, sobre companheirismo e um amor que tá ali do nada. Que separam morfanatos. Que, na verdade, no fundo, são lares e crianças que são abandonadas pela sociedade, tentando se reencontrar e ser apenas criança. O nosso protagonista, Linus, tinha o dever de ir lá para poder ver se as crianças realmente estavam sobre bons cuidados, se não eram maltratadas. E ele acaba se apaixonando por tudo. Por tudo que é aquilo que ele vive e que ele vê e um amor incrível se transborda ali. Ai, gente, que livro bom. Foi um livro que eu acho que em outro momento da minha vida eu teria lido muito mais rápido do que esses quase quatro dias que eu demorei para ler esse livro. E que eu sei que quatro dias é um tanto normal para um livro de... tem 300 e poucas páginas, se eu não me engano. 376. Mas, para mim, que estou ficando em casa, eu demorei muito para ler, tá? Porque eu estava realmente absorvendo e entendendo realmente o hype, porque sim, vale o hype. E que é transformador, sabe? Para quem lê também, se você entender a mensagem que eles quiseram passar aqui. É isso, eu super indico. Se estiver na promoção, se você não tiver comprado, compre. Vale muito, muito, muito a pena. E queria agradecer por mais um vlog com vocês aqui comigo, tá? Um beijo, não se esqueça de curtir, comentar, se inscrever e tchau!